Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você Seu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você, estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tchudiano, vai parceiro Tchudiano, vai parceiro Pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade do meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso De passear no teu céu Tô com saudade do meu desejo 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 Foi tanto que Eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quando o telefone toca E se correndo atende E se correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Eu te amo Mas se tem alguém por perto Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor Essa dor E essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco E no risco de assumir essa paixão Deixo claro Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca E você correndo atende Com amor se surpreende Reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto Mas se tem alguém por perto Dá um toque eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado Pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando Você diga foi então Aqui não mora essa mulher Mas coração está querendo te encontrar É um risco mas não dá pra suportar Essa dor E essa vontade de te ver E nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Eu entrei Eu entrei Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente? Os cachaceiros de plantão, hein, dele? Esses cabocos que gostam de empinhar a cara na cachaça que não tem juízo nenhum. Essa é pra vocês, viu? Ao te ver pela primeira vez, Eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. E como esse olhar negro de menina, Me fez nascer no peito outra paixão. E agora não durmo direito, pensando em você. Lembrando os teus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, Calar sua boca bonita, com o beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, Enfrento a chuva e o mau tempo, Pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito, pensando em você. E agora não durmo direito, pensando em você. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, Calar sua boca bonita, com beijos meus. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, Enfrento a chuva e o mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, Enfrento a chuva e o mau tempo, Pra poder um pouco te ver. OK. DIC. O tempo passa As horas chegam Feito minutos O que plantei Cresceu de prensa Já me deu frutos O que semeio Garanto sempre Colheita boa Boa Tenho certeza Quem faz o mesmo O tempo voa Feliz daquele Que sabe bem O que é plantar Que sabe onde Vive feliz Sem reclamar Feliz daquele Que a consciência Está tão leve Alma inocente Pura clarinha Parece neve Falo de mim A mata é pura Conheço e aqui O doutor sou eu Verde que seque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui Como se o mato fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Falou de mim Esse matuto Que é que expressa Parece um índio De pé no chão Solta a floresta Minha morada Esse sertão Que Deus me deu A mata é pura Amada é pura Conheço e aqui O doutor sou eu Verde que seque esse meu pedacinho de chão batido Chuva que molha o meu arroz, feijão e o milho Cuido daqui Cuido daqui Como se o mato fosse meu filho Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Cuido daqui Tiro daqui O que eu preciso Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Obrigado gente Não venham me impor regras em minha vida Dizendo que devo ou não devo fazer com esse amor Só eu sei o que faz bem e faz meu coração sentir feliz Dizendo que eu não vou dar ouvidos ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades do meu coração Nem vou impedir o desejo no beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada ou raiar do dia Na hora que der eu vou ter sua companhia Na hora que der eu vou ter sua companhia Eu quero esse amor pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero é ser feliz, não importa o que diz Eu quero esse amor Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Acredito Que não vai achar ninguém melhor que eu Acredito Coração tá de ponta cabeça Acredito Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Venha aqui Nós precisamos conversar Sinta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi Resolvi te procurar Sei que Você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino E o meu eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sei voar Sou como o rio Sei o mar Sou o verão Sem ter calor Vê o amor Volta pra mim Preciso Do seu amor Alô Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Isso é pra nós, Eduardo Permitim Permitir A próxima madrugada Tô perdendo o meu controle Tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo A vida não tá com nada Você marcou Você marcou A ferro e fogo O meu destino De onde eu virei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você Eu sem você Sou passarinho Sou passarinho Sem o ar Sou como o rio Sem o ar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Preciso Meu amor Vai do ar Você marcou Você marcou A ferro e fogo O meu destino E o meu Eu sem o ar E agora estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem o ar Sou tudo No rio Sem o mar Sou o verão Sem teu calor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não for cotó Canta vovó Rapaz, eu não escuto essas notas apaixonadas Assim dá vontade de cair o choro Só não chora que eu fico com vergonha Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma estravaça Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela Ela já chega bem cedo Me tira do sonho Faz um chameco E me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho Manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e tertura Dois corpos rolando Na cama Costosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa Outra noite Paixão e tertura Dois corpos rolando Na cama Costosa loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não É mais menina Que é a deusa Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui ocupado Sei que eu Fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Por mim morreu Se você Antes sofria Hoje quem Sofre sou eu Percebi tarde demais Que você Não É mais menina Que é a deusa Dos meus sonhos A mulher Que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor Na rua Uma aventura Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fui ocupado Sei que eu Fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa Não é sua Procurei amor na rua Uma aventura Qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu Fiz tudo errado Sei que eu Fui ocupado Eu não soube te Amar É de madrugada Estou sozinho em casa No peito No peito Uma dor Já no seu amor Queima Feito Brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito Uma dor Dama o seu amor Queima Feito Brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu carinho Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fez no passado Eu quero é ter você Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer E mesmo assim Canta moçada Eu vou ficar Guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver As luzes da cidade Eu vou ficar Fariando as fotos Sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos pás Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Dos meus pensamentos Me saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a confessar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração As luzes da cidade acesa Areando a ponte sobre a mesa E eu comigo aqui Trancado Nesse apartamento Olhando os brilhos dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas Em qualquer lugar E as vezes Chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então eu volto a conversar E então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vai lá, Eduardo Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não liga se eu não te ligar Faz parte desta solidão Eu vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Ação O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Com saudade Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Vivo esperando você Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero Me enganar De novo Não quero Lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão Esse tempo vai descer, sem amor ou só paixão O tempo Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Não amei você Você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Para com esse papo não convence Eu estou perdido e não amei você Conta outra que não rola Me pedindo um tempo para ficar Olha quer saber Eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu me amar Tô caindo fora Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Mas se o seu coração Periu meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Não há razão pra ficar Se o seu coração Periu meu sentimento Não há razão pra ficar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Dei ver, lái quê xưa Dei qua con đê Cây cầu treo, đá cử Tham con trâu già Nằm nhai đám có cô Tham anh nông phô Miệt mai những giấc mơ Tôi muốn cùng em đi về dòng sống mơ Nơi đây năm xưa Khi tình yêu chống nở Nơi đây ta còn kỷ niệm những ngày thơ Nơi đây ta đành bỏ lại những giấc mơ Ôi, gió ơi Hãy đưa mây về làm cơn mưa Tưới trên nụ cười Người nông dân áo rách sơn dây Ôi, nước ơi Hãy theo ta về đồng ruộng khô Thấm trơn góc mà màu xanh mưa Đẹp mấy tình tương Em hãy cùng anh đi ngược lại con đê Con đê yêu thương ngăn từng con nước lộn Con đê nhớ người, mẹ hiếm giữa đàn con Con đê chung tình, một lòng giới nước nốt Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vê chân lé bạc mới ốm ôm nàng Tên bão không muốn mang Gió lai bóng trăm, đêm nặng nghe sọ thấp lá Ai đưa cái kia con sao nó sang sầm Để cho cái kia con sao Số lòng bay xa